Quem tava com saudade do vídeo de tendências polêmicas? Pois bem, cheguei aqui com as tendências que eu não vou usar no outono e inverno. Mas antes de começar, então, esse assunto que desperta aí uma certa polêmica e ouvir a opinião de vocês, porque eu quero que vocês me contem se vocês concordam ou não com essas tendências, eu te convido a me seguir lá nas outras redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, no Instagram, no TikTok também, porque tem vários conteúdos bacanas por lá. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho inscrever-se que a gente tem vídeo sempre duas vezes na semana. Começando, então, com a primeira tendência polêmica que é a gravata. Sim, gente, um minuto de silêncio, porque a gravata está aparecendo novamente aí nos looks de street style, nos looks casuais, nos looks mais urbanos. E eu confesso pra vocês que essa é uma tendência que eu não vou usar porque eu acho que ela é bem datada. Ela combina muito com adolescente, tem uma vibe meio colégio, meio novela rebeldes. E apesar de eu achar, né, essa ideia de trazer um item do guarda-roupa masculino para o guarda-roupa feminino muito legal, essa é uma que eu não vou aderir. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas a gente teve um papo de tendências e sobre o ciclo de tendências que geralmente voltam em 20 anos. Quem nasceu aí nos anos 80, finalzinho do 90, vai lembrar da Avril Lavigne, esse ícone da moda dos anos 2000, usando gravatinha pra caramba. Então, olha só, está aí a gravata voltando com tudo. A próxima tendência é uma tendência polêmica de verdade, tá? Que é a balaclava. E aí eu não vou nem entrar no assunto do privilégio que é você poder usar uma balaclava sem ser parado na rua, sem ser mal interpretado, porque isso é real e é inegável. Existem pessoas que podem usar uma balaclava como acessório fashion e existem pessoas que não podem. Então isso é inegável, a gente não vai questionar isso aqui nesse vídeo. Eu só vou questionar aí o cenário climático do Brasil, que pra mim, em sua grande maioria, é impossível usar uma balaclava. A gente não tem um frio assim tão intenso. A não ser no sul, pessoal do sul aí, ó, comenta aqui embaixo pra mim se vocês já usaram ou já cogitaram usar uma balaclava. Eu, como moro aqui na região sudeste, não acho que existe esse frio, não acho um acessório bonito. Eu já fico pensando no frizz que fica no cabelo, sabe aquele negócio de lã ali enquanto você vai andando, se mexendo. Então eu acho que não combina com o meu estilo, não combina com o clima da onde eu moro. E é mais uma tendência que eu não vou investir e que eu não vou usar. Próxima tendência é uma tendência fofinha, literalmente fofinha, que é o bucket head de pelúcia. Aliás, pelúcias no geral. Elas estão aparecendo em bolsas, em botas, em lenços, chapéus. E aí o bucket head eu acho um acessório super legal. Eu gosto muito. Acho que traz ali uma pitada de modernismo, de um look mais criativo. Mas na pelúcia, eu acho que traz um volume um pouco estranho pra região da cabeça. Me lembra muito aqueles chapéus russos de pele, sabe? De frio de verdade. E eu acho que não combina muito com o meu estilo. Porque o meu estilo é um estilo mais casual, mais básico. Não é um estilo moderno. Não é um estilo tão criativo a ponto de eu usar uma peça de pelúcia e segurar o look. Vocês vão olhar e falar Hum, legal, mas acho que não combina muito com ela. E é real, gente. Não combina comigo. Então é mais uma tendência aí que eu vou olhar as pessoas usando e falar Ai, que fofinho! Mas eu não vou trazer pro meu dia a dia. E eu quero muito saber o que vocês estão achando das tendências até agora. Então comenta aqui embaixo qual dessas que eu já falei você usaria e qual dessas você não usaria nem a pau. Mais uma tendência fofinha e que não tem nada a ver com o meu estilo Meias calças coloridas. Vocês que me acompanham aqui que vocês assistem os vídeos de uma semana de looks reais vocês sabem que eu já não sou das cores vibrantes, né? Eu sempre prefiro tons mais neutros tons terrosos Quando eu gosto de colorido é um colorido mais fechado principalmente no inverno que eu acho que combina mais com o meu estilo e com a minha personalidade mas eu acho meia calça colorida muito fashionista é aquele toque diferente no look aquele toque mais funk combina muito com quem já gosta de cores por exemplo a minha cartela de cores é outono, né? Então é uma cartela mais de tons quentes e tons mais neutros pra quem tem uma cartela de verão e primavera essa tendência vai funcionar como uma luva e vai ficar incrível é que realmente não combina comigo e é forçar uma situação, sabe? Então eu prefiro passar essa também e não investir E por último mais uma tendência polêmica aí e uma tendência que eu acho zero prática zero confortável eu acho que eu ia ficar me sentindo meio presa que são as luvas mas olha só são as luvas como acessório fashion, tá? Não são as luvas como acessório pra te esquentar num frio muito intenso porque daí sim são válidas porque elas foram feitas pra isso, né? pra esquentar ali a mão mas sabe quando a gente usa uma roupa, por exemplo, assim e aí usa uma luva? Tipo, eu acho que não tem muito sentido eu acho que eu ia ficar me sentindo um pouco presa a não ser que seja também um look de premiação um look mais montado meio que uma fantasia eu acho que combina eu acho que tem tudo a ver aliás, eu tenho visto muitas cantoras usando esse tipo de look em festivais eu acho que elas seguram e tem a ver com ali a estética, né? do local que elas estão indo, né? festival de música, premiações mas no dia a dia eu não consigo, gente me incomoda eu não consigo mexer no celular eu não consigo, sabe? Tipo, tem um negócio ali que eu fico me sentindo presa a não ser, como eu disse pra vocês aí se tiver um frio muito intenso se eu estiver viajando pra algum lugar com friozão aí eu vou usar a luva do contrário eu estou passando essa tendência também que não tem nada a ver comigo e ó, se vocês quiserem eu posso voltar com esse vídeo aqui só que na versão contando pra vocês aí as tendências que eu acredito e que eu vou usar no outono e inverno então comenta aqui embaixo primeiro me contando qual dessas tendências polêmicas vocês não usariam de jeito nenhum e depois me contando também se vocês querem a versão das tendências que eu usaria tá? que daí eu volto agora eu vou a gente se vê então no próximo vídeo um beijão e até lá tchau tchau